E aí, voltamos com mais Napoleão. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Enquanto nossos inimigos estão se agrupando por aqui, eu acho que a gente tem que vir direto pra cá. Ou eles vão vir por aqui? O exército principal do inimigo vai vir por aqui. O certo é a gente fazer aqui na colina a formação aqui. Vem aqui nossa cavalariazinha. Eu vou matar aquele regimento ali. Eles estão vindo dos dois lados, ou é impressão minha? Tem cavalo de um lado e os caras estão vindo de outro. Vamos colocar estacas aqui pra parar a cavalaria, né? Eu acho que funciona. Esses cavalos vão morrer antes de chegar na gente. Vamos lá. A cavalaria vai tomar estaca. O que é isso? Eu tô morrendo aqui? Nossa! Os canhões daqui estão vindo. Maluco! Eu não tinha visto o canhão aqui. Vamos montar o canhão aqui. Deu errado. O sonho acabou, galera. Deu errado aqui. Já deu merda aqui. Nossa! É muito tiro de canhão, cara. Deu errado... Deu errado não. Tamo ganhando aqui. Vamos atacar esses caras aqui com o cavalo. Aqui tá vindo o exército principal deles. Não vai dar conta da gente. Meu Deus! Os caras não morrem, cara! Perdemos nossa última unidade de Voltiguer aqui. Essa cavalaria húngara é muito forte. Ah, ele tá morrendo. Morreu. Ei! Charjaram as estacas de madeira. Que não fizeram nenhuma diferença. É brincadeira. As estacas não ajudaram, gente. Vou dizer pra vocês que as estacas não ajudaram a gente aqui em nada. Vai ser tiroteio aqui, galera. Vapo, vapo, vapo. Ah, esse é o exército russo, cara. Agora que eu vi... O exército... Que a gente tinha... Sir! Sir! Nosso general está sob ataca! O exército que a gente tinha engajado Era o exército... Austríaco. Os russos estavam aqui. Esperando pra tretar com a gente. Vai morrer tudo aqui, esses cavalos aqui. Eita, major, se degenerou, monsieur! Our men are running, sir! Later, senhor! O que é o que é? Beleza, eu não vou mais ficar aqui, cara. Eu acabei com os russos aqui. Eu acho que eu não tenho por que ficar aqui. Eu vou vir pra cá agora. Que é o correto. Vou vir pra cá. Aquele canhão vai continuar atirando. Não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. Vim pra cá. Agora tem o exército principal dos caras pra lidar aqui, né? Ah, mano, não! Perdi meu canhão aqui, galera. O maluco deu a volta, cara. Porra! Será que a gente consegue impedir essa cavalaria aqui com o Napoleão? Não dá, não. Já era. Perdemos os canhões. Já era. Vamos ter que lutar essa batalha sem canhões. Tchau. Já era aqui. Perdemos os canhões. Já era. Deixa esses caras aqui pra lá. Formação de quadrado aqui. Beleza. Tiro tá voando aqui nos caras. Não tem nada que eu possa fazer em relação a esse exército que tá vindo por trás aqui. Eu até posso segurar eles aqui. Vamos lá. Vamos segurar aqui. Aqui já era, mano. Corram para suas vidas. Corram por suas vidas. Nobres soldadinhos. Estamos cercados, galera. Os russos nos cercaram. Formação de quadrado, todos vocês. Beleza. Matamos aqui. Cavalaria aqui. Morreu aqui também. Não tem mais cavalo. Não tem mais cavalo. Ótimo. Vamos pra cima desses caras aqui. Eles estão muito folgados ali, mano. Estão vindo pra cima agora. Vamos tomar tiro. Aqui já era pra eles, mano. Aqui é nosso, galera. Acabamos com a cavalaria austríaca. Eles acabaram com nossos canhões, né? Rapaz. Rapaz. Faz a linha aqui. E... Ai, canhão. Ai, canhão. Maldito canhão. Vamos vir pra cima aqui com esse destacamento aqui. Acho que se a gente vier com uma unidade só. Vamos vir com uma unidade apenas, vai. Vamos vir pra cima com esses caras aqui. A gente vai em cima do canhão. Acabou. Mata lá. Aqui eu não sei como é que a gente vai fazer. Eles têm fuzileiros. Ah, mano. Tô tomando tiro de canhão nas costas. Vou ter que acabar com o canhão. Ai, mais tiro. Foco, galera. Acerto os tiros. Se eu ganhar desse lado aqui, eu vou flanquear os caras. Hum, morreu um montão aqui. Essa guarda... Essa old guard é muito forte, cara. E são muito fortes. Beleza. A baioneta dos canhões vai acabar. Chega de canhão atirando na gente. Bom, acabou aqui. GG, galera. Rapaz, vou te contar. Que batalha boa, hein? Tomara que a gente não tenha perdido os canhões, porque a gente vai precisar. Faltam só esses três aqui agora. Os últimos sobreviventes do massacre. Vai morrer todo mundo. Beleza, acabamos com os caras aqui. Não vai ter charge de baioneta pra vocês, amigos. Não dessa vez. Cara, eles voltaram, mano. Um, dois, três. Os caras voltam. Agora morrem. Pronto, eles não vão fugir ainda. Eles vão continuar, quer ver? Vai continuar esses dois caras aqui. Acabou. Acredito. GG, mano. Caramba. Quase... A gente não perdeu o nosso Voltiger, que é essa unidade aqui. Acabamos com o exército dos caras. Mas a cavalaria já era. Vamos auto-resolver aqui. Acho que não precisa adotar, né? GG. É nossa. Eu vou ocupar. Eu preciso me curar. E eles têm unidades boas aqui. A infraestrutura deles aqui é boa. Barraca. Só preciso consertar as barracas pra poder recrutar coisas melhores. Beleza. Tomamos o Settlement. A gente vai se curar. Precisaria de mais um canhão. A gente perdeu aquele canhão lá. Complicado, galera. Ai, meu Deus do céu. Aqui tem como recrutar canhão. Vamos recrutar um de 8 ou um de 6, hein? Acho que um de 8 é melhor. E eu vou ter que passar o turninho. E rezar pra não ser... Explodido pelos caras aqui de cima. Que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que a gente não tem muita escolha, não. Os caras vão descer com tudo que eles têm pra cima da gente. Tá ali da Prússia. Vamos vir pra cá. Vem você pra cá. Vamos lá. Vamos rezar. Ok. Caminho bloqueado. Nossa, eu não consigo passar, mano. Que troll, hein? Tá, vamos vir pra cá. Pra baixo. Eu comecei a conseguir grana. Capture Moscou. Caramba. Agora a gente recebeu a missão de capturar Moscou. Que é a missão final, acredito, né? A gente só vai pegar Moscou no final. Vamos lá. Recrutam um canhão aqui. Dois cavalos. Dois cavalos. Dois cavalos. Faz uma estrada aqui. Maluco. Maluco. Nossa, o exército tá muito foda. Tem um exército merda aqui. Outro aqui. Eu tenho que acabar com esses exércitos aqui. Vamos ver meu agente. Sabota. Agente detectado. Você é muito ruim, cara. Sinto muito. Vamos vir pra cá. Esse exército aqui desses caras é medíocre. A gente consegue defender com uma guarniçãozinha. Aqui eu já não sei, né? Complicado. Vamos lá. Vamos mover esse exército aqui pra tomar a cidade dos caras. Será que a gente consegue? Ahn... Assassinato. 50%. Vamos lá. Assassinato sucedido. Maluco. Matamos o líder dos caras aqui. O exército deles tá sem general. É a hora, galera. Vamos tomar Berlim. É a hora de tomar Berlim, doido. Berlim vai ser nossa. Olha a quantidade de canhões, cara. Ah, quantidade de canhão, velho. Os caras têm muito canhão, galera. Os caras têm muito canhão. Muito canhão. Vamos salvar. Berlim vai ser nossa. A gente vai acabar com eles. Essa vai ser a batalha pela cidade aqui. Eu vou tentar correr pra cá com as minhas tropas o mais rápido possível. Enquanto a gente dá uns disparos ali. Vamos mandar rápido esse canhão pra cá. Essa cavalaria pra cá. Pra ela acabar com esses dois canhões aqui. Aí o inimigo já vai estar desfalcado. Pra essa batalha correr bem, a gente tem que chegar na cidade antes. Tomar um prédio. Outro prédio. Ih, cavalo. Vem aqui. Tem cavalaria inimiga aqui, doido. São lanceiros. Caramba. Lembra que... Lembrem que a gente matou o general inimigo, né? Corre pra cá. Corre pra cá. Corre pra cá. Corre pra cá, general. Corre pra cá pra não morrer pra cavalaria dos caras. Bom, os tiros de canhão estão pegando aqui. Tá matando os caras aqui. Os russar. Que era um dos objetivos, né? Vamos mirar na infantaria. Conseguimos chegar aqui. Se a gente vai ganhar ou não a treta. Hum, vou tomar aquele canhão ali. Ganhamos a troca aqui com eles. Vamos disparar aqui desse lado. Uma hora a gente tem que matar esses caras aqui, mano. Ô, tomamos aqui. Canhão aqui é nosso. Vamos. Cadê o generalzinho? Vem pra cá. Corre pra cá pra sair da linha de fogo dos amiguinhos. Aonde que a gente tá fugindo? Ah, a gente tá fugindo aqui. Beleza, não tem problema não. Vem pra cá. Maluco que a briga foi boa aqui, hein, galera? Tchau, galera. Malditos canhões, cara Que não acertam ninguém Droga Se eu chargear com o general aqui pra ajudar Charja Berlim vai ser nossa, galera Eventualmente Vamos chargear esses caras aqui, mano Que tá foda Só baioneta, cara Só charge de baioneta Pra ganhar isso aqui, doido Atira aqui na frente Esses caras vão apanhar muito aqui Meu amigo, que dificuldade Eu posicionei os canhões certinho Mas olha isso aqui, cara Acertar que é bom Vamos chargear com o general aqui Não sei se vale a pena Que merda Não vale a pena, não Vamos vir pra cá Consegui recuar com o general Antes do general morrer Os caras ganharam a batalha de baioneta aqui Cara, que loucura, velho Os caras são muito resistentes Esses malucos aqui Boa, acabamos com eles aqui Maluco Fudeu Vou trazer o segundo general pra cá Se a gente tá ferrado Matamos o general inimigo Se isso vai ser suficiente Pra eles fugirem ou não É agora, galera Vou ter que charmejar É o único jeito de ganhar isso aqui, mano O que é? Finalmente Sir, seu general foi morto Este é um guerreiro Como que meu general morreu? Ah, mano, meu outro general Cara, o general passou por cima da barricada aqui, galera Ah, mano Você tá de palhaçada, jogo Jogo troll do caralho O meu general passou por cima da barricada Morreu Ah, cara Olha isso, cara Esse jogo é muito troll, cara No final da batalha Morre a porra do general Esse jogo é a coisa mais troll que existe Não gostei não, mano O general morrendo Vamos matar aqueles caras ali, vamos Pronto, acabamos com os caras aqui Tomamos o Berlim A vitória poderia ter sido boa se o general não tivesse morrido ali na estaca É nossa A tomada de Berlim Berlim é sua, meu imperador O poder da Prússia é só uma pequena sombra do que ela já foi Será que Frederico o Grande Se Frederico o Grande ainda governar aquele reino Você Enfrentará um oponente à sua altura É nossa É nossa cidade, carai Perdemos um general, mas não tem problema não Nosso exército vai se curar Eu acho Tem um exército aqui Um exército aqui Tem vários exércitos da Prússia aqui Eu não posso fazer nada nesse turno aqui Eu tô em guerra com todo mundo, cara Eu tenho que atacar esses caras aqui Ou eles vão tomar Berlim de volta Ih, agora vai acontecer uma coisa, galera Será que eu consigo paz com a Prússia? Deixa eu ver aqui Relações diplomáticas Prússia Será que eu consigo fazer paz? Request peace Ah, eles aceitaram Ah Aí sim Ah é, mano Conseguimos paz com a Prússia, galera Paz com a Prússia Significa mais descanso Durante um tempo Fazer uma barraca aqui Não O que a gente pode fazer aqui Pra recrutar? Infraestrutura? Talvez Uma barraca melhor? Não Acho que Fazer uma estrada melhor aqui Pra gente se defender Bom, agora é o seguinte Eu tenho que acabar com os exércitos inimigos Que estão aqui nessa região aqui Áustria Rússia Morre E eu tô tranquilo Por enquanto Não preciso me preocupar com ninguém Que vai me atacar agora Maluco Maluco Que foda Esse cara aqui não consegue fazer nada não Ah, vem pra cá Esse exército aqui Eu acho que não consegue tomar Essa cidadezinha aqui Eu posso estar completamente errado, tá? Não sei se essa milícia dá conta de matar Os mosqueteiros deles, não Mas se der conta Ótimo Tô recrutando mais um canhão Mais dois cavalos É isso Vamos passar o turno Conseguimos Tomamos Berlim Fizemos paz Pra Prússia Se vai durar ou não Ok Mais um agente recrutado Eu nem queria O jogo fica recrutando agente pra mim Vamos ver aqui Os caras saquearam aqui um local Eu odeio isso, mano Começou Começaram os saques Começaram a Começou a violência Como que eu vou me defender Desses caras aqui? Esse exército aqui é meio forte Eles vão atacar a gente Voltar não é uma opção Recuar pra essa região aqui Eu vou acabar tendo que recrutar Um novo exército aqui Pra me defender dos caras Porque recuar não tem como Hum Hum Será que esse canhão aqui Essa cavalaria dá conta de ajudar? Vamos vir pra cá Eu acho que a gente dá conta, hein Eu acho que a gente dá conta De acabar com esses caras aqui Ahn Fizemos aqui uma tecnologia nova Acho que a tecnologia agora que eu quero É mobilização nacional É a melhor A outra universidade tá pegando fogo lá, mano Os caras não querem Os caras não querem paz Não tem nada que eu possa fazer Talvez Eu tô em paz com você Eu tô em paz com você Eu tava em paz com um monte de gente aqui Eu acho que eu não preciso me preocupar com tanto inimigo, não Eu tava em paz com várias pessoas Acho que eu posso fazer o seguinte Napoleão Vai ter que continuar o avanço aqui Pela Pela capital aqui da Áustria Ou esperar o canhão ficar pronto aqui Acho que eu vou esperar uns dois turnos aqui, galera Volta pra cá pra Hungria não revoltar É foda, cara Que negócio complicado Deixa eu ver aqui Eu não tenho muita escolha aqui Eu tenho que esperar Olha o exército da Rússia aqui, fraquinho Consigo acabar com esses caras aqui pra milícia? Acho que não Não consigo, doido São muito mais fortes do que eu Vamos ver Derrota Porra A gente acabou com uns aqui Mas eles são mais fortes do que eu Não tem como, mano Não tem como de verdade acabar com eles Se eles atacarem a cidade, eles estão ferrados Eles estão ferrados de verdade Se eles vierem na cidade aqui Sabotar exército Vamos ver Agente detectado Porra, mano Porra, agente detectado Não, cara Não seja detectado não, meu agente Vamos recrutar Vamos recrutar A Chessé pra esse exército aqui Que é a cavalaria fraca Mas ela aguenta Aguenta o tranco Vamos passar o turno mais uma vez, galera Revolta 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 Complicado, mano Conter as revoltas agora Vai ser o maior desafio do nosso exército Um cara Olha esse cara aqui Correu pra cá Cadê o exército da Rússia aqui? Ah, eu tô chegando aqui Será que eu consigo duelar com esses caras aqui? 50% Vamos ver se eu consigo duelar com esses malucos aqui Vamos lá, galera Olha a cinemática do duelo, mano Eu preciso acabar com esses caras aqui Porque eles estão atrapalhando Matei o cara Pera, foi eu que matei o cara? Ih Ih Eu expulsei o cara daqui Eu consegui Venci o duelo Maluco Bom demais, cara Muito bom Eu consegui expulsar o desgraçado daqui Da minha Da minha faculdade aqui, mano Caramba, cara E pra cá Porra O cara não chega ali Eu consegui expulsar os caras da minha Da minha faculdade no duelo Legal Magistrado eu não vou fazer aqui Eu não vou construir nada aqui por enquanto, tá? Tá um caos Tá muito ruim, cara Ahn Mata aqui Tem cavalo Derrota Como que eu perdi, velho? Nossa, que estranho Tá bom Tipo, tá bom, né? Eu aceito perder, tá bom Pronto Pronto Recrutei um monte de gente boa aqui Será que eu consigo Assassinar mais um cara aqui? Vamos tentar assassinar esse cara aqui Aí não vai ter mais esses caras aqui roubando tecnologia Boa, sucesso Conseguimos Conseguimos Conseguimos, galera Expulsamos um deles Num duelo E a gente assassinou o outro cara Agora Agora a gente tem que cuidar dessa universidade aqui Tava pegando fogo Coitada Essa outra aqui também tá pegando fogo Ah, olha por que que tá pegando fogo Olha a quantidade de agentes aqui Neutro Meu amigo Beleza A gente vai ter que dar um jeito depois neles E mercado Olha só que interessante Nós temos que dar upgrade nos mercados Deixa eu ver se em Paris tem mercado Só pra ter certeza aqui Acho que em Paris não tem mercado Eu posso até fazer um gunsmith Que é outra parada Mas mercado não tem aqui Mandar tudo pra Berlim Cavalo, tudo Deixa eu dar uma olhada aqui É, eu vou ter que fazer uns mercados Pra começar a melhorar a minha economia Senão minha economia vai pro cacete Vamos lá Aqui tem mercado, não tem? Rapaz, eu me perco nos prédios do Napoleon Como é um jogo antigo A gente não tem aquela clareza de seleção Eu vou ter que melhorar as fazendas Porque o resto não vai rolar O canhão vem nesse turno aqui, né? Vamos esperar então Ok, rebelião Complicado, né? Complicado Complicated, meus amigos Rebelião é um negócio chato Deixa eu ver como é que tá aqui Vou recrutar mais gente aqui Vou recrutar mais uma Um canhão aqui Acho que Acho que Chesser é importante, né? Pra esse exército aqui Vou ter que fazer um exército foda aqui Pra conter essas rebeliões Vamos pra cá Mata aqui Acabou Eu não sei se eu consigo Conter essa rebelião aqui Com esse exército aqui Vou pensar um pouco Antes de agir Pra não dar merda Faz o mercado aqui Fazenda Acho que já tá bom Fazer nada não Vem pra cá vocês Será que eu consigo derrotar Esses caras que ficaram aqui? Vitória Pronto, acabou Vai embora daqui, maluco Sai daqui, russo Safado Pronto, GG Acabou Agora é só ruxar Até a Rússia, galera Agora é pegar o nosso Nosso personagem e ruxar Eu vou matar esse Esse cara aqui da Áustria Eu não vou deixar vivo, não Enchendo a porra do saco Talvez eu deva fazer mais Infraestrutura aqui Pra ter unidades Porque o Império Otomano Tá bem aqui do lado Eu tô em paz com eles Por enquanto Império Otomano Não é uma coisa confiável, não Dá pra sair daqui sem guerra Não dá pra sair daqui sem treta Vamos recrutar mais milícias Eu vou ficar aqui do lado Porque se tiver treta Eu vou ter que brigar De qualquer jeito A Áustria tá aqui A Transilvânia Fica bem aqui Vai ter vampiro aqui Pra gente lutar mais pra frente Aqui eles estão sofrendo Com o inverno O inverno russo Vai comer o nosso rabo Quando a gente estiver Invadindo a Rússia Já tô até imaginando Como é que vai ser Essa parte do jogo Meu, não sobrou dinheiro Pra consertar as universidades Cara Ai, complication Galera Vamos ver o que a gente faz Vamos ver se dá pra lutar Contra esses caras aqui Olha É um exército Bem pau a pau, né Dá pra enfrentar Esses caras Vamos lá Vamos acabar com eles Vamos lá Cara Esse clima É o maior vilão Do jogo, mano Esse clima É o maior vilão Que tem aqui, cara Eita Pera aí Vamos meter tiro aqui Aqui não vai sobrar Muita coisa não Esses caras vão tudo morrer Vamos mirar aqui Com tiro de cilindro Tire de boulé Morde de groupe Morde de groupe Etat major de generau, monsieur Infanté de l'aide Morde de groupe Morde de groupe État major de generau, monsieur Compagnon libre Préparez-vous Vai ter chart de baioneta aqui, mano Vamos atirar aqui Porra, caramba Ah, que confusão, cara Já tá meio errado essa batalha aqui A gente tá matando um montão de gente aqui, né Pelo menos isso tá funcionando Beleza, a cavalaria tá fugindo Tchau, foge Vamos atirar aqui com o canhão Que a gente vai pegar todo mundo no tirão de 12 A gente vai pegar o meu pai, senhor Se a gente não matar esses caras aqui, a gente vai perder o canhão Caramba, tá matando, velho Aqui já foi Aqui eu não sei o que a gente pode fazer mais pra ajudar Vou continuar atirando aqui Vamos charjar aqui de baioneta Meu amigo Aqui a gente vai perder no... Ou a gente vai ganhar? Hum, ganhamos aqui, GG Beleza Pensei que a gente fosse perder essa troca aqui Não tem nem como acertar aqueles caras ali com esse canhão aqui, doido Será que agora dá, galera? Um cilindro Acho que agora dá, vamos lá Vamos lá, general Cara, olha quanto corpo no chão, velho Boa, conseguimos charjar Sai daqui, sai daqui Charge o cavalinho deles agora Meu amigo Cavalaria dos caras Tá botando todo mundo pra correr Se a gente não for pra cima, a gente perde Aê, ganhamos Cacete Só sobrou canhão do outro lado agora Tá sobrou canhão, galera Essa foi a maior batalha que a gente já fez até agora, né Vamos virar esses caras pra cá pra gente ter um ângulo decente Que tá horrível Bora, cavalinho Eita que tá voando bala aqui Atira, cacete Atira 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 dos caras, velho Ah, tá chovendo, né Eu sempre esqueço disso A chuva atrapalha muito Nossa 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 performance de batalha Agora eles vão matar, quer ver? Agora chegou perto Vai matar todo mundo Meu amigo Não matou ninguém Olha isso, cara Ah, tá matando Boa Tá morrendo uns operadores de canhão aqui Nossa, mas tá ruim, hein Tá 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 parecendo estalinho Vamos lá Mete tiro aqui Acaba com todo mundo Mata 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 logo, cara Boa, tá fugindo Aqueles russas ali Vão dar trabalho pra gente Vamos vir pra cá Devagar Boa, tá morrendo tudo Os cavalinhos tão tombando Meu irmão Filho da puta É sempre assim, cara Os caras não querem morrer Agora vai morrer todo mundo Acabou Agora a munição dos caras acabou Vamos vir por aqui Vamos lá Acaba com eles Pelo amor de Deus Uma saraivada só Ô, ô, ô Pra onde é que vocês estão indo? Agora vai Uma saraivada Boa, acabou GG, mano Acabou Acabou, mano Como isso ficou enterrada Qualquer capacidade Que os caras tinham de revolta, né Ah, Lewis e Clark Chegam no Oceano Pacífico Interessante Eles chegaram na América Beleza Acabamos com a rebelião aqui, galera O foda é ser atacado por baixo ali O pessoal daqui de baixo É violento aqui De Saxônia Eu vou ter que tomar essa região aqui É o único jeito de me livrar Desses inimigos aqui Ahn Napolion Cadê você? E suas unidades, meu nobre Eu tenho que derrubar uns caras aqui no caminho, mano Não tem muita escolha Acho que eu vou ter que passar o turno mais uma vez Pra gente conseguir ter os cavalos aqui Que a gente precisa ir Não, o cavalo já tá aqui, né Vamos só passar o turno mais uma vez, então Pronto Junto aqui no exército GG, cavalo Três canhões E vamos lá Olha lá O Império Otomano quer fazer um acordo com a gente Aliança Militar e Trade E eu dou uma tecnologia pra eles Olha Eles são inimigos da Áustria Aliados da Espanha Grã-Bretanha, Rússia Rapaz, não Não, não vou dar tecnologia nenhuma Aê, avanço intelectual Conseguimos consertar as universidades ou não? Acho que vai consertar agora Essa aqui vai levar quatro turnos Essa aqui vai levar Essa aqui vai levar um só Caramba, as universidades tudo pegando fogo, galera Abolir a escravidão Diminui o custo de construção De recrutamento Menos riqueza gerada por minas Mais felicidade Acho que não, né Vou abolir a escravidão Se eu abolir a escravidão Eu diminuo o custo de Peraí, tira isso daqui Você pesquisa isso daqui Você aqui em Orleans Pesquisa isso daqui Abolir a escravidão Diminui a... Como é que é? Dá mais felicidade Para as classes mais baixas E reduz o custo de recrutamento De todas as tropas Isso é bom pra caramba, cara Sem contar que escravidão É errado, né? Prédio Construção feita Servidor público Morreu, coitado Foda-se Causas naturais Nosso espião Ah, o espião era útil O professor não Brincadeira Quem tá assistindo aí Eu não tenho ódio A professores não Eu tô brincando 1500 Acho que tá bom Cara, eu preciso destruir A Saxônia Eu vou ter que fazer isso No próximo turno Com as unidades Todas recuperadas Aí eu junto Dois exércitos ali E esmago eles Bom É isso Vamos correr pra cá Com o nosso exército E atacar Transilvânia Daqui a dois turnos Meu irmão Vou dizer pra vocês Que essa campanha Tá uma montanha russa De emoções Ah, não 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 Nada de útil Acho que eu vou começar A fabricar navios Aqui, né Vamos lá Recruta esse grandão Aqui Eu acho que eu posso Saquear as rotas Vamos saquear Essas rotas Comerciais Aqui Pronto Pronto Consegui um dinheirinho É nosso Quanto que a gente Tá ganhando Vou saquear Não tá mostrando Droga Ah, 85 Tá bom Vamos passar o turno Mais uma vez O espião Que ia matar O cara Vazou Não, peraí Nosso espião Tá vivo ainda aqui O que morreu Foi o outro Vamos assassinar Aê, sucesso Pronto Matamos o aristocrata GG Acabou Não tem mais isso aqui Não tem mais palhaçada aqui Caramba, mano Que foda Vamos passar Mais Manif... Cara Mais quebra-quebra Nessa porra aqui, mano Não vai parar, não? É o quebra-quebra Infinito aqui Não tem como manter Não tem como manter A cidade inteira Com quebra-quebra Toda hora, cara Complicado aqui Como é que estão As tropas Que a gente recrutou aqui Universidade clássica Não vou fazer isso não Será que eu consigo fazer O arco do triunfo? Quanto custa? 15 mil Eu acho que eu consigo Fazer o arco do triunfo Custa caro Mas dá pra fazer Se eu não gastar nada Agora Nem no outro turno Já vou ter quase Dinheiro certo Vamos vir aqui Vai levar Três turnos Pra eu tomar A Transilvânia Aqui, galera Bom, eu vou encerrar Por aqui, mano É... Eu vou encerrar por aqui Porque a gente vai ter Muita treta Pra resolver No próximo vídeo Tomar ali A região da Transilvânia Vai ser difícil Não vai ser fácil, não E aqui vai ser o local Que eu vou recrutar Minhas tropas, tá? Nessa região aqui Assim que eu terminar Mass Mobilization Eu vou fazer Essa barraca Drill's Pool aqui Aí eu vou ter acesso A Dragoons Chess... Pera aí É... Eu vou ter acesso A Dragoons Eu vou ter acesso A Voltiger Eu vou ter acesso A Granadeiro Aí eu vou ter Um exército Topzera de Elite Pra gente enfrentar Os russos Eu só vou ter que melhorar A infraestrutura Pra as unidades Chegarem até lá, né? Senão Não adianta Não adianta fazer nada Se não tiver Infra-structure Galera Vou passar Vou passar não, né? Vou encerrar por aqui Vejo vocês No próximo episódio Fui!